Receita saudável, oferecimento, Cossipa, cooperativa de consumo de Núbia Paulista, história feita com você. Bom dia! Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo mesmo. Porque a última vez foi lá no show do Daniel e da Mantina, né? Exatamente. Que o maridão dela cantou lá no palco e canta bem, hein? Foi. Olha só. Graças a Marisa, né? Não, graças a ele que tinha esse dom todo e já conseguiu isso tudo. Olha só, hoje a Elayne trouxe uma receita de paçoquinha, né? Paçoquinha. Ah, a gente já gravou tanta receita aqui e nenhuma paçoquinha, Elayne. Não é muito calórica, totalmente funcional e produtos que vão fazer, ingredientes, claro, que vão fazer bem pra nossa saúde. Exatamente. Bom, a gente vai utilizar o amendoim, que ele é uma fonte de gordura boa, ajuda no colesterol, no coraçãozinho. Pessoal que praticam atividade física, são muito adeptos do amendoim, que ajuda no ganho de massa. O leite em pó desnatado e o açúcar demerara. Você falou atividade física, tem muita gente que usa bastante aquela pasta de amendoim, né? Isso. Hoje é paçoquinha de amendoim. Então vamos lá, pelo visto é super fácil de preparar. É super fácil, a gente vai estar misturando os ingredientes. Não vai no forno. Não vai no garninho. Ai gente, é o que eu falo, a pessoa fala assim, ai eu tenho que fazer uma dieta e tal, mas eu tenho a vontade de comer doce. Gente, entra lá no portal do SBT Interior, nós temos muitas receitas de doce nesse formato, né? Exatamente. Totalmente funcional, fit, gostoso, faz bem e boa. E fácil de preparar. Exatamente. Aqui a gente vai utilizar uma xícara... Você não conhece toda a água. Não, não. Ela a gente vai usar pra dar uma liga. Tá. Uma xícara de chá de amendoim, torrado e triturado. Aqui eu não triturei bastante pra ficar o amendoimzinho que a gente tá mastigando. Meia xícara de leite desnatado em pó e uma colher de sopa de açúcar demerara, pra dar um docinho aí. Helene, e ela vai ficar durinha pra cortar mesmo? Não vai no fogo, não vai nada? Nada. A gente vai colocar ela na geladeira por cerca de uma hora, uma hora e meia. Esse é o pontinho dela? Isso. Aí a gente vai arrumar ela bem retinho. E... Essa quantidade de ingredientes que você trouxe vai dar o quê? Uns 9, 10, 12 pedacinhos? Quantos mais ou menos aqui? Isso, mais ou menos uns 9 pedaços. Uns 9 pedacinhos. Isso. Dá pra falar mais ou menos em quantas calorias cada pedacinho desse? Ó, 20 gramas contém mais ou menos umas 95 calorias por causa do amendoim, que ele é um pouco calórico, né? Então, assim, pode ser usado entre o almoço e a janta. Isso. A tarde. A tarde. Tem bastante gente que gosta de um docinho, né? A tarde, né? É. Bom, agora desse jeitinho aqui, coloca na geladeira. Não precisa colocar no congelador. Não, não. Na geladeira, uma hora, uma hora e meia. Isso. Tem que ter paciência pra provar, né? Então, vamos lá. Olha só, gente. Diz uma coisa, Elaine. Ela foi pra geladeira meio molhadinha, né? Isso. E aí ela fica assim, totalmente sequinha? Sequinha. Olha aqui. Uma paçoquinha funcional. Vamos lá? Por ser funcional, por não ser tão calórica, gostoso mesmo. Bom, fala a receita de sábado que vem, gente. É um doce também? É um doce também. Qual que é? É um bolo low carb de chocolate. Facinho, facinho. Que nem essa paçoquinha. Então, doce, chocolate, é o que eu falo. Dá pra comer doce, sim. Assistindo aqui, acessando as receitas do programa por você. Bom, sábado que vem, então, você volta pra cá com esse bolo, tá bom? Obrigadão. Obrigada. Obrigada. Receita saudável. Oferecimento. Cossipa. Cooperativa de consumo de Núbia Paulista. História feita com você.